A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menina é gostoso demais Chamar Que eu te preciso Tira calçadinhas, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira calçadinhas, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na areia e o nosso amor No rádio nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom bom bom Marrom bom bom Nossa cor marrom Nossa cor marrom Marrom bom bom é Nossa cor marrom Marrom bom bom Marrom bom bom Nossa cor A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você perto, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo, menina, é gostoso demais te amar Eu te preciso, tira calçadinha, esbota o fio dental Porém não é você, é tão sensual Tira calçadinha, esbota o fio dental Porém não é você, é tão sensual Na areia, o nosso amor No rádio, nosso som Em magia, a nossa cor Nossa cor marrom Marrom, marrom, marrom Nossa cor marrom Marrom, marrom, marrom Nossa cor, nossa cor marrom Marrom, marrom, marrom Marrom, marrom Marrom, marrom